Eu estou aqui no bairro Maria Nunes, centro comunitário do Rio de Janeiro, onde acabamos de realizar uma palestra aqui, palestra sobre a história da serra. Acabamos de realizar essa palestra aqui. Vou mostrar aqui a entrada aqui do centro comunitário, que o bairro Maria Nunes fica pertinho aqui da Serra Sede. Aqui, o centro comunitário, centro comunitário do bairro Maria Nunes. Aí tem o nome aqui, Ana Marós Subtil. Avenida Guarapari, bairro Maria Nunes. Avenida Guarapari, bairro Maria Nunes. É isso aí. Então é isso, acabamos de fazer uma palestra. Na verdade aqui é centro de vivência Ana Marós Subtil. Centro de vivência. Foi fundada em 18, 70, 90, 94, sucessivamente. Começa em 94. É isso aí. É isso aí, feito assim. É o curso de formação de agentes ambientais. Estou até com a cabeça aqui. A cabeça aqui é do meio ambiente. É curso de formação de agentes ambientais. Aqui com o Vitor, que é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E eu vim aqui como presidente de Meio Capixaba, de poetas, por favor. Fazer uma palestra sobre a história da Serra Sede. É isso aí. Falou. Terminou. Falou, viajão. É isso aí. Feito o registro. Aí, pessoal. Já terminou? Terminou? Terminou. Terminou. Vamos bater uma foto de todo mundo junto aqui. Fota aí. Você fechou? Vamos bater a foto de todo mundo junto aqui. Aqui na frente aqui. Cadê a presidente da comunidade? É isso aí. Também. Presidente da comunidade aqui. A Neuza aqui. Está aqui também. Está certo. Vamos fazer uma foto aqui. Conjunto então. É isso aí. Feito o registro. O canal Clare do Pó de YouTube. Está encerrando. É isso aí. É só aí. Então vamos fazer ali no meio. No meio lá. No meio. É isso certinho. Isso aí. Feito o registro aí com todo mundo. Feito o registro aí com todo mundo. Feito o registro aí com todo mundo.